Sucesso da Rádio Flávia 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 Não bate frente comigo Sucesso da Rádio Flávia 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 Flávia Sucesso da Rádio 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 Flávia Quero re-fixi, quero re-fixi, quero re-fixi, quero re-fixi, quero re-fixi Toca gordinho, quero re-fixi, quero re-fixi, quero re-fixi Desce, 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 mano É que me dá em todas Eu passei a reunião do pai do amor Toca Paredinha, fofa, chão André da Sabeiro, porroceira Pegada de forró Cheio de vovós comigo Zezinho do Itamia Cantinho Levanta a domiga Paredinha, fofa, paredinha, fofa Paredinha, fofa, chão Meu parceiro, meu doagreiro, churrasco Composição, Sérgio de Castro FJ, Mote, Aleco e Abaú No final de semana eu me reúno pra galera Chama a moderada Pra gente beber prazer na casa de praia Ou pode ser também no bar Mas cai no meio do mundo Sem ter hora pra parar Paredão tocando E a pedida toda em cima Fazer aquela putaria Eu sei que é gostoso Só festa assim O negócio é de água E o negócio é garotura O negócio é de curtir Partiu, partiu Partiu pra parria Partiu, partiu Sem ter hora pra rodar Partiu, partiu Partiu pra bagaceira O risco e tequila E muita cerveja Partiu, partiu Partiu pra parria Partiu, partiu Sem ter hora pra rodar Partiu, partiu Partiu pra bagaceira O risco e tequila E muita cerveja Na semana eu me reúno com a galera Chama a moderada Pra gente beber, fazer é na casa de praia Ou pode ser também no bar Mas cai no meio do mundo sem saber o que vai dar O paredão tocando E as meninas tão de cima fazendo quebra A vitória Mas tá assim, eu sei que é Hoje o moleque é que a aventura O moleque é que o partiu Partiu, partiu, partiu pra parria Partiu, partiu, sem ter hora pra voltar Partiu, partiu, partiu pra bagaceira Ruiz de tequila e muita cerveja Partiu, partiu, partiu pra parria Partiu, partiu, sem ter hora pra voltar Partiu, partiu, partiu pra bagaceira Ruiz de tequila e muita cerveja FGT aqui mais comigo Olha meu parceiro Betinho O nome do Assis do Papa Tieto Atunsonado O rapaz é do Bob Esponja Meu parceiro ador Oh, pegada de forró Ah, e pertinho Do bom de frango Comigo Fred, diário, rapim Que meu parceiro Fabiano Oh, pegada de forró Meu raqueiro Mais um de Danadão Uh, caminhão do Robertão Toca meu querido Meu raqueiro Direto da cidade dos raqueiros Meu parceiro Júlio Bandei Vamos, Simão Bota a bebida pro raqueiro Que o raqueiro quer beber E bota a cela no cavalo Que o cavalo quer correr Quer correr Quer correr Jarinho puxa o pobre Faz o vaqueiro dançar Até o dia clarear Puxa meu vaqueiro, moleque do Ei, ei Meu vaqueiro roginho Capricho e menino Ei Ai Vim com o de sátio O cara deve Come tudo porró Bota a bebida pro raqueiro Que o raqueiro quer beber Quer beber E bota a cela no cavalo Que o cavalo quer correr Quer correr Quer correr São foqueiro puxa o pobre Faz o vaqueiro dançar Ei Ei Até o dia clarear Puxa, caixaria Puxa, pegada de forró Forró, lagada, o bifão Ei 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 Conseguimos, irmão Um litro de uís que eu tô levando É de caixa Da puta, caixueira Na boca da mulherada Aqui na vaquejada Vai rolar um desmonteiro O paredão na pista Hoje é parra do vaqueiro O vício de uís que eu tô levando É de caixa Da puta, caixueira Na boca da mulherada Aqui na vaquejada Vai rolar um desmonteiro Meu paredão na pista Hoje é parra do vaqueiro É de caixão É de caixão É de caixão Bota a bebida pro raqueiro Que o raqueiro quer beber Quer beber Quer beber E bota a cena no cavalo Que o cavalo quer correr Quer correr Quer correr Quer correr Carinho puxa o pobre Mas o raqueiro dança Bota a bebida pro raqueiro Que o raqueiro quer beber Quer beber E bota a cena no cavalo Que o raqueiro Bota pra correr Quer correr Quer correr Carinho puxa o pobre Mas o vaqueiro dança Até o dia que ali Meu parceiro me capiteou Vamos ver aqui no desmonteiro Pegada de forró Forró marcado Meu parceiro matido a sonho de sal O paredão da pistogilha Marredo o vaqueiro O paredão da pistogilha Marredo o vaqueiro O paredão com os pesouro Bota a bebida pro raqueiro Aqui na vaqueiro Vai rolar um desmonteiro O paredão da pistogilha Marredo o vaqueiro O paredão com os pesouro Bota a bebida pro raqueiro Que o raqueiro Quer beber E bota a cena no cavalo Que o cavalo quer correr Rodrigo Quer correr Quer correr Carinho puxa o pobre Mas o raqueiro dança Bota a bebida pro raqueiro Que o raqueiro quer beber Quer beber Quer beber E bota a cena no cavalo Que o cavalo quer correr Quer correr Quer correr Carinho não se afonda Mas o povo balança Bota a bebida Marseja unida e força É o seu marido Correma, turte Alexson Pegata de forró Paredão de ferro Tiago, patrione Vamos, pegador Sérgio, cachorro É que tá em todas Correma,SPINA Correma,SPINA Correma,SPIRA Música Hoje o sominho É pra bater nos paredões Correma,SPIRA O repertório Para julgador Renato, o paredão do lago Correma,Correma,SPIRA Correma,SPIRA E eu tô vindo, eu tô trazendo uma nova revolução Bota a mão no joelhinho, batendo o cumbu no chão Se você quer aprender, pode picar à vontade Vou chamar o meu site pra fazer a fuleira aí Ô pegada de forró Quá, quá, quá Lembra comigo, gás Lavendo a grande churrasco Bota a maninha comigo Chão, chão, vai descer na terra Chão, chão, chão Com a mão no paredão Eu disse chão, chão, vai descer na terra Chão, chão, chão Com a mão no paredão Eu disse chão, chão Com a mão no paredão Eu disse chão, chão Com a mão no paredão Pô, pô Você, rapaz, eu Feliz bom, bom dia O Alex, o Eduardo, e tem Vestido, bom de frango E a jovem tenta fazer a nota Revolva o som Bota a mão do jovem Batendo o bumbu no chão Se você quer aprender, pode picar à vontade Vou chamar o Roberto pra fazer a fuleira aí M.E.R. Oficial M.E.R. Oficial M.E.R. Oficial M.E.R. Oficial Segue lá no Instagram Arroba M.E.R. Oficial Chorou, papá Chão, chão Vai descendo até o chão E chão, chão Com a mão no paredão Eu disse chão, chão Vai descendo até o chão E chão, chão Com a mão no paredão Ô, doutor Mogi, a Pejambi, a Alucalina matou Ô, Margaro, é a banda Tomegais, Aníbal Motos comigo Sérginho, o rei da Mercantinho, Negão do Parretão, Orajazão E derrubando o Mercantinho do Alberto comigo Pega meu paredo, fugir dessa cidade Convidar a galera pra curtir a rodagem Rodrigo preparou, que me doiu o passado O tal do SMS, pra quem é liberado Pega meu paredo, fugir dessa cidade Convidar a galera pra curtir a rodagem Rodrigo preparou, que me doiu o passado O tal do SMS, pra quem é liberado Não quero ouvir barulho, festa no meu sertão Novinha na festinha, da cena até o show Quando a bebida agita, novinha virou fita Comece o troca-troca no cabaré da fazenda Não quero ouvir barulho, festa no meu sertão Novinha na festinha, da cena até o show Quando a bebida agita, novinha virou fita Comece o troca-troca no parede da fazenda Junho, CD de Itaipa, Tiquinho, CD de Marcos, Ceará Vamos, CD de Marcos, Ceará Vamos, CD de Marcos, CD de Marcos, JPM, CD de Marcos, Ceará Vai dar pegar meu paredo, fugir dessa cidade Convidar a galera pra curtir a rodagem Carinho, preparou, bebida e o assado O tal do SMS, pra quem é liberado Pegar meu paredo, fugir dessa cidade Convidar a galera pra curtir a rodagem Carinho, preparou, bebida e o assado O tal do SMS, pra quem é liberado Não quero ouvir barulho, festa no meu Novinha na festinha, da cena até o show Quando a bebida agita, novinha virou fita Comece o troca-troca no cabareda Não quero ouvir barulho, festa no meu Novinha na festinha, da cena até o show Quando a bebida agita, novinha virou fita Comece o troca-troca no cabareda Fazenda Reposto, abrei construções de prebocados Com o Dino porra, grava, roda e no CD Marcos, Céu, Céu, Céu Ele empancado no meio É que pedindo, sou Oh, baga Olha a pegada do vaquê Oh, tu mande comigo Meu parceiro Albertinho Dos perfumes de portada Eu passei na mão Mega, meca, antigo São Francisco E o Cidio, cara Temido, paredão E o Iapim de Ouro É que pivava do paredão Bravo, crianças FG, Tec, Marcos Eu tô brigado com a mulher Hoje eu vou da fuga nela Fui, partiu Bebê com a minha gaveta Fui, partiu Bebê com a minha Eu tô brigado com a mulher Hoje eu vou da fuga nela Fui, partiu Bebê com a minha gaveta Fui, partiu Bebê Minha mulher começou a excursão Mas é que ela não tem atenção Eu peguei o meu celular Bebê, me sabe Chamei meus irmãos Eu peguei e os derrubi E o dia não pareci A sequência dela Ele tá com a minha gaveta Fui, 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 fui Fui, fui E o quê? Eu tô brigado com a mulher Hoje eu vou da fuga nela Fui, partiu Bebê com a minha gaveta Fui, partiu Bebê com a minha gaveta Eu tô brigado com a mulher Hoje eu vou da fuga nela Fui, partiu Bebê com a minha gaveta Fui, partiu Bebê com a minha gaveta O homem do ele Estourado Com pegada de forró Toda se meu parceiro É reestourado Chão vinha o grupo Vai papai Vamos se morrer no forró Ele é rapariguê Usa o agado pra farra O quê? É que começou o que o som Mas é claro, não dê atenção Eu peguei o meu seta Ele é dançado Já me deu de novo Eu peguei o seu rolê E na noite eu compareci A sequência é realizada Falaram o tempo Pode você Pode você Pode você E o quê? Eu tô brigado com a mulher Hoje eu vou da fuga nela Fui, partiu Bebê com a minha gaveta Fui, partiu Bebê com a minha gaveta Obrigado com a mulher Porque eu vou da fuga nela Fui, partiu Bebê com a minha gaveta Fui, partiu Bebê com a minha gaveta Eu passei a grande Vai, Gran Churrasco FJ, Mó de Aracoiaba O Abso, Padre, Albertinho Mal do Banco, PMG Hoje eu vou ser mais buído Meu parceiro, Desim Estourado, Elisabeth O Lava Jato, Bob Esponja É do Abestorado É nome da Tommy Grace Comigo no forró Rafael Desain Estourado O Paredão do Terrorista Pra do Palme 12 CDs RD CSC Papá do Paredão Estrada absurda O Paredão do Terrorista É especialista Olha o que ela faz no pim O que faz a amigas Essa novinha é terrorista É especialista Olha o que ela faz no pim O que faz a amigas Ela é explosiva, não fecha Fale, ela não É muito explosiva, não vivo, como ela não pode a expor Quando ela bate com a bunda no chão E quando ela mexe com a bunda no chão E quando ela joga com a bunda no chão E quando ela sai com a bunda no chão E quando ela bate com a bunda no chão E quando ela mexe com a bunda no chão E quando ela joga com a bunda no chão Essa novinha é terrorista, é especialista Quando quer na paz, não vai, me fome com as amigas Essa novinha é terrorista, é especialista Quando quer na paz, não vai, me fome com as amigas É muito explosiva, não mexe com ela, não É muito explosiva, não mexe com ela, não pode arreste E quando ela bate com a bunda no chão E quando ela bate com a bunda no chão E quando ela bate com a bunda no chão E quando ela bate com a bunda no chão E quando ela bate com a bunda no chão E quando ela bate com a bunda no chão E quando ela bate com a bunda no chão E quando ela bate com a bunda no chão E quando ela bate com a bunda no chão E quando ela bate com a bunda no chão E quando ela bate com a bunda no chão E quando ela bate com a bunda no chão E quando ela bate com a bunda no chão E quando ela bate com a bunda no chão E quando ela bate com a bunda no chão E quando ela bate com o chão E quando ela bate com a bunda no chão E quando ela bate com o 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 chão Só vai perder o chão E quando ela bate com o chão E quando ela bate com o chão E quando ela bate com a bunda no chão E quando ela bate com o chão E quando ela bate com o chão E quando ela bate com o chão E quando ela bate com a bunda no chão E quando ela bate com o 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 chão Ela bate com o chão Ela me chama de chão E quando ela bate com o chão E quando ela bate com o chão Ela bate com o chão E quando 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 ela bate com o chão